Um levantamento do Sebrae aponta que mais de 14 mil pequenos negócios foram abertos em janeiro deste ano, 20% a mais que em 2023. O Augusto é empresário há quase um ano no ramo de calçados. Ele montou o pequeno negócio na região da 44 e no mês de janeiro ele formalizou a empresa e abriu o MEI, principalmente pelos benefícios. O empréstimo falecitou muito, conta de banco, ter mais segurança, nós não tínhamos nada assim, nós não tínhamos segurança. Um levantamento realizado pelo Sebrae apontou que mais de 14 mil novos pequenos negócios foram abertos em janeiro de 2024 em Goiás. O número é 20% superior ao registrado no mesmo período de 2023, quando foram abertas mais de 12 mil empresas e maior que no ano de 2022, que foram cerca de 10 mil novas empresas. As pequenas empresas representam 35% do PIB goiano. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, só no ano passado, os pequenos negócios geraram 47 mil empregos aqui no estado de Goiás. Isso representa 95% de todas as vagas de emprego formal criadas aqui no estado. Olha, esse é um número bastante interessante, quando a gente olha para os dados do mês de janeiro, ele é 20% maior do que em 2023. E se a gente olhar para o índice de 2022, o número de empresas abertas em 2022, esse número é 46% maior. Goiás tem mais de 840 mil empresas ativas. Destas, mais de 750 mil são pequenos negócios, o que representa hoje 95%. Segundo o gerente da Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Goiás, alguns setores se destacaram neste cenário em 2024. Promoção de vendas, comércio varejista de artigos de vestuário, área de saúde e beleza, transportes e construção civil. A expectativa para este ano de 2024, quando se fala em pequenos negócios, é positiva aqui no estado. É o que afirma o gerente da Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Goiás. Colocar em prática aquele sonho que tinha de empreender, de poder estar tendo um negócio, de ser dono da sua vida, quanto atividade econômica mesmo. Então a gente vê toda essa movimentação a partir de dados da própria economia que reforçam essa confiança do empreendedor. O Augusto está confiante e já pensa até ampliar o negócio, tanto aqui na capital, quanto no interior do estado. Sim, quero abrir mais umas duas ou provavelmente eu sou de Bela Vista. Eu quero abrir uma loja lá também em Bela Vista.